Eu vou, eu vou, mas eu sou o que eu sei Eu sei te ver, não sou o que eu sinto, eu sinto algo muito Eu vou ouvir palavras, tudo foi eu sei De prazer em você, mas não sei Sinto algo muito, sinto algo muito Será que eu tô? Não sei, mas dá rancor o que eu sou o que eu sou